É galera, nem sempre tudo aquilo que vai pra TV Royale significa os melhores decks, os melhores plays e principalmente as melhores partidas. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi e no vídeo de hoje Clash estou aqui eu na TV Royale novamente depois de muito tempo, acho que mais de um ano que eu não vejo essa TV Royale rapaziada. Eu vou analisar aqui galera, as partidas, os decks né, que tem mais visualização, ou seja, que a galera mandou pro amigo, que todo mundo parou pra assistir e eu já vou adiantar pra vocês que só tem coisa maluca nisso aqui mano. E galera, eu lancei o meu novo curso, o Youtuber Iniciante, que vai te ensinar a criar conteúdo do zero, mesmo que você só tenha um celular ou computador, pra conseguir criar conteúdo aqui pro Youtube fazendo ou vídeos ou lives ou os dois galera. Tudo que você precisa pra iniciar tá no curso, eu vou tá deixando o link na descrição, confere lá que o curso tá bem top pra vocês galera. Começando pela primeira partida então aqui na TV Royale galera, é uma partida aí que tem 5.600 visualizações tá, eu deixei a melhor por última que tem quase 7.000 ali de galera que assistiu, ele clicou pra ver. E essa daqui temos uma partidinha de cabana mano, de pedreiro, e eu tô muito curioso porque duas cabanas, principalmente a de bárbaro, não tá muito no meta. O Tati ali tá com um gigante real, enquanto que o Deadmau5 ali tá trazendo esse deck ali de 3 cabanas aí mano, que que é isso cara? Será que isso funciona aí você colocar esse tanto de construção? Vamos ver né mano, já colocou ali os bárbaros, usou bem a habilidade também ali daquele monge, bruxa ali apareceu pra fazer um porquinho só. Puxou tudo com o tornado, tá com pouquíssimo elixir ali, beleza, a bruxa vai fazer também mais um porquinho. Tá mano, respirou ali o Tati, eu até achei que isso ia complicar muito a vida dele, mas até que ele deu um respiro nesse jogo. Então agora o Deadmau5 aí vai provavelmente ir nessa de novo né, de ficar colocando suas cabanas em campo. Dessa vez vai ser a de bárbaro, colocou de trás mano, ele tem 3 construções, isso aqui é um verdadeiro pedreiro. Enquanto que o Tati ali jogando de gigante real com coletor e bola de fogo, que não faz o menor sentido no deck dele mano. Que que é isso? Não faz sentido mano. Agora a bárbaro ali subindo, vamos ver se pega naquela torre, por enquanto ali o jogador Tati só tem essa bruxa cara. Até que vai pegar um valor essa bruxa que o executor nessa partida se ele aproveitar bem disso aí cara. Executor e bruxa limpa tudo né, colocou ali um monge pra usar a habilidade obviamente né, já devolve ali. Acho que cedo demais a habilidade, dava pra dar uma esperadinha. Aproveitou pra atacar do outro lado o Tati, fez um ataque muito bom, principalmente porque esse executor já tava limpando ali. O problema é que ele tá com um pouco elixir pro carrinho de canhão, vai ter que usar o tornado. Bom tornado ali do Tati, mas empurrou o carrinho de canhão até a torre. O espírito vai pegar, o gigante real aqui tá batendo muito mano. Jogo bem parelho agora, parelho nada, o gigante real levou a torre e lá tá com 1.274. Pra esse aqui ter ido pra TV Royale, será que vai acabar assim mano? Olha aí a fire em cima. O Tati fazendo a diferença nesse jogo, mas também mano executou com bruxa mano. Mas também olha o deck do Deadmau5 mano. Que isso cara, usar 3 construções no deck. E já colocou ali do outro lado, duas cabanas né. Colocou ali, duas cabanas não né, uma cabana e uma fornalha. Vai jogar a flecha ali obviamente, pegando tudo. Pegou no rei também, que isso cara. Pega ali no rei, esse espírito de fogo pegou na bruxa. Cara, 20 segundão, acho que não tem mais nada pra fazer. Eu acho que isso aqui já acabou né. Aparentemente isso aqui já acabou. Não sei que ele vai atacar o monge ali super avançado. Foi exatamente o que ele fez. Beleza, vai voltar ali agora o dano direto na torre ali do executor. Tá, 332. Cara, foi por muito pouco que não foi pro dobro de elixir aí. Pro dobro, não né, pro tribo de elixir, pra mais subta. Vitória ali do gigante real, que tava com o executor e bruxa. Fez valer aí essa vantagem. Agora, clã, vamos pra mais uma que tá com 6.600, porque essa aqui eu tô louco pra ver mano. Mega cavaleiro com recrutas e spark. Vocês só vão ver aqui partidas que não fazem o menor sentido o deck dos caras né mano. Executor com mago elétrico. É uma combinação aí, uma atrás da outra, que não dá pra entender mano. Ali ó, executor de novo. A galera gosta de usar o executor né mano, aqui na TV Royale. O Knight Sulla, jogando contra o... Oxi, Knight vs Knight. Que loucura hein mano. Colocou ali um bom arqueiro hein, gostei. Aqui parece ser jogo bom, aqui parece ser jogo de qualidade. Colocou um arqueirão ali bom, avançado, aquela geometria perfeita. Barril de bárbaro na volta, vamos ver se vai ter um barril de bárbaro. Demorou eu jogar esse barrilzinho aí, o Knight de baixo né, o Knight azul. Contra o Knight vermelho, já colocou ali recrutada mano. Recrutas com spark, com mega cavaleiro. Ai meu Deus, eu não consigo ver isso clã. Eu acho que é melhor desistir e ter recrutas aqui embaixo também. Esse deck aqui de baixo faz até um pouco mais de sentido. Agora o lá de cima não faz nenhum. Já vai colocando os eletrocutadores ali. Essa pera técnica vai pegar um bom valor na partida. A não ser que o cavaleiro não deixe né, exatamente. Só foi eu falar que ela ia pegar valor. E o cavaleiro já matou ela logo de cara. Colocou ali o barril de elite super avançadão. Colocou a jaula pra defender isso. Vamos ver se vai gastar mais alguma... Eu já teria colocado rapidão um espírito ali pra conseguir curar o jauludão né, o bombado ali. E aí não ia precisar gastar mais nada. Ele preferiu gastar o barril de barba pra ficar bem safezão né. Não confiou na própria jogatina. E agora o Súlia tá com muita vantagem de elixir. Vamos ver se aproveita ó. Hora da sparkola, hora da sparkola. Vamos ver agora mano, spark, recrutas e mega cavaleiro. O que que vai dar isso aqui mano? Arqueiro mágico do outro lado. Estranhei um pouco a jogada. Vamos ver qual jogada que vai dar o Súlia. Preferiu mega. Eu colocaria um recrutas avançado, mas mega também pode fazer alguma coisa. Já vai pular, beleza. Flash em cima disso. Vai deixar a spark viva. Do outro lado ignorou completamente. Pra fazer esse ataque completão, ignorou nada. Colocou agora lá uma pirotécnica. Olha a spark indo embora. Olha a spark indo embora mano. Não fez nada esse ataque. Quem sabe agora né. Com esses recrutas super avançadões. A pirotécnica vai lá nos eletrocutadores e vai ativar a torre. Não ativa a torre mano. Achei que ia ativar. Já colocou o bárbaro avançado. Tá com pouco elixir. O cavaleiro dourado. Cara, ele não usa o espírito de cura pra nada né. Ele conseguiria segurar suave. Se tivesse colocado o espírito de cura ali no cavaleiro dourado. Parece que ele só quer jogar tipo. Só se for com porcos. E avançado sabe. Mas não vê o poder que tem. Você gastar um de elixir pra se defender. 364 de vida na torre. E o Knight aqui de baixo. Ele não tem dano direto. Ou seja. Ele tem que dar dano com porcos mano. E foi o que ele fez. Colocou porcos do outro lado. Cara, eu adorei essa jogada ali. Principalmente que caiu um Mega na mesma hora. Vai colocar recrutas lá. Será que segura? Eu acho que segura hein mano. Olha o Mega na torre. Vai ter que colocar ali recrutas em cima da Spark. O problema é que esse Mega pode levar sozinho. Lá em cima os porcos não levou. Esse jogo aqui tá qualidade. Tá bom demais mano. O Barril de Bárbara ali defendeu aquele. Ih, ativou a torre mano. É, parece que é um padrão né. Chega no final da partida. O cara sempre erra ali uma flecha. Na partida anterior aconteceu a mesma coisa. E isso pode ter complicado a vida do Sully ali mano. Pra quem sabe ter uma virada nesse jogo. Ó o Mago Elétrico. Meu Deus do céu mano. Será que vai ter a viradinha? Tô emocionado com esse jogo aqui. Ó, porcos lá do outro lado. Agora fechou. Ah, vai cair o Mega mano. Meu Deus. E vai curar os porcos. Meu Deus, ele errou o Mega. Meu Deus, ele errou o Mega. O Mega não pulou em cima dos porcos. Que que foi isso Sully? Meu amigo. Agora uma partida com 5.900 visualizações galera. Partidinha aí de Golem contra a P.E.K.K.A. Mano, como é bom, é satisfatório você ver um Golem contra uma P.E.K.K.A. Só que assim né mano. Eu espero que o Rodrigo faça a boa ali. Armageddon é o clã dele. Eu espero que ele não peca, por favor. O monge ali mata os dois. Se ele joga em cima do Mega Servo, mataria tanto a máquina quanto também o Mega Servo. Mas ele quis matar a máquina ali e quis aproveitar da bruxa né. E deu aquela ignorada no Mega Servo. Beleza, vai vir o Executor aí pra tentar defender isso tudo. Mano, aqui tem que ser uma ataca pra cima do Golem mano. Não tem jeito. Não pode vacilar o Rodrigão não mano. Já colocou ali um balãozinho com bom dano né. Pegou ali o dano do Executor também. Cara, aqui é ignorar esse Executor. Mas ele preferiu não ignorar. Ia dar uma igualada com o outro lado ali também né. Não tinha tanto problema tomar esse dano ali não. Acho que era mais vantagem pra ele segurar a onda no seu elixir. E eu acabei de ver o seguinte mano. O Angélico tá trazendo Golem com... Golem com P.E.K.K.A. não meu Deus do céu. Que que é isso? Não, Mago não também. Era uma P.E.K.K.A. ali em cima. Defende, defende. Beleza, defendeu ali o Rodrigo. Tá, tá, tá. Saiu até um pouquinho melhor do que o esperado. Já que o Angélico teve que gastar ali o Tornado. Mas poderia ter sido muito ruim isso aí. Só que mano, o Rodrigo ele não sabe que o Angélico tem Golem até esse momento. Então faria mais sentido ele dar uma P.E.K.K.A. em cima da P.E.K.K.A. do Angélico ali. Mas beleza, vamos lá. Agora sim deve aparecer o Golem Zudo. E colocou avançado ali. Que isso mano. Uh, na mesma hora colocou o Golem. E vai ter a P.E.K.K.A. livre, leve e solta disponível ali pra aquele Golem. Ainda mais se gastar essa máquina hein. Usa habilidade ele pra matar a Máquina Voadora. Perfeita habilidade. Mata essa máquina, vai matar. Vai matar. Beleza. Agora é só dar um... Não, no Bruxa não. Não, ele colocou a Bruxa. Meu Deus do céu cara. Era a P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. eliminava facinho. Só que olha a Torre do Rei. Caramba mano, agora vai colocar o que? Mago? Ou vai colocar a P.E.K.K.A. lá em cima do Executor? Perfeito. Ah não, não foi perfeito né mano. Colocou ali num posicionamento muito ruim. Cara, o Rodrigo quer entregar esse jogo aqui brabo demais hein mano. Ele colocou ali a P.E.K.K.A. matando a Bruxa mano. A P.E.K.K.A. que ele colocou praticamente já eliminou a Bruxa. Mongezão lá atrás. Beleza, usa habilidade, usa habilidade, usa habilidade. Maravilha. Aí complicou hein. Aí complicou demais mano. É, tem que ignorar o Golem e ir pra 3 Coroas cara. Por que que ele tá querendo defender ainda? Faltando 24 segundos não tem como defender. É ignorar esse Golem e ir pra 3 Coroas. Mas agora vai dar tempo né, do Angélica aí se defender. Caso ele vá pra 3 Coroa. Demorou demais mano. Mas vamos na torcida aí pro Rodrigão. Já colocou a Bruxa ali. Vem executor também daquele lado. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai vir uma P.E.K.K.A. aí né. Eu daria Monge e Balão na ponte ali do outro lado. Exatamente ó, Monge e Balão. Beleza, pra levar aquela torre ali também. Maravilha. Usa da habilidade, na qualidade. O problema é que aquele executor ali vai dar trabalho mano. Olha o Balão. Tá. Pô, ele deu valor no executor. Não pegou ali. Então não foi valor não. Agora a P.E.K.K.A. no Golem. Usa essa P.E.K.K.A. pelo amor de Deus cara. A cara não usou a P.E.K.K.A. há uma hora nesse jogo mano. Agora sim ó. Olha como é que já elimina rápido o Golem mano. Não tem segredo cara. É Golem Zudo colocou a P.E.K.K.A e já era. Ainda tem a volta ainda que vai ser triste hein. Será que vai dar um balãozinho pra 3 ou pra 2? E eis a questão. A P.E.K.K.K.A chegando lá em cima. Agora. Agora é a hora. Monge Balão avançado na qualidade. Monge Balão avançado. Hum. Vai tentar fazer a defesa. Monge foi avançado. Beleza. O balãozinho puxou pra trás ali. Agora o Angélico fez uma jogada boa. Hum. Essa habilidade não foi legal não cara. Ai meu Deus. Ele tá ansioso Rodrigo. Isso pode quebrar ali o jogo dele hein. Golem super avançado aí ó. O cara vai ter que defender muito bem aqui agora hein mano. Pecão. Servos lá em cima da máquina. Maravilha. Peca mais uma vez. Hum. Esse Golem vai ter que ser defendido hein mano. Ai meu pai amado. Olha a virada acontecendo cara. 400. Nossa. 306 de vida. É agora ou nunca mano. Que monge foi esse meu Deus. Que monge que foi esse cara. Joga esse balão pelo amor de Deus. Já colocou a P.E.K.K.K.A super avançada. Não quer saber de balão não. O deck dele é condição de vitória é o balão. Mas ele não usa. Vamos ver agora se vai vir um balão finalmente. Agora sim. Apareceu o balão. Só que aí muito atrasado mano. Ele atrasa muito esse jogo cara. 26 segundos. Ele tá colocando carta aleatoriamente avançada mano. Usa da habilidade. Usa da habilidade. Meu Deus. O Rodrigo vai entregar muito esse jogo cara. Caramba mano. Que entregada braba do Rodrigo. Vamos ver esse balão chegando mano. O problema é que vai ter esse tornado pra puxar né. A tempo né. Opa. Não dá tempo. Vai balão. Vai balão. Vai balão. Nossa senhora. Rodrigão. Como é que você entregou esse jogo. Naquela hora que o cara jogou pra levar a segunda coroa o Golem super avançado. Era ignorar isso aí pra terceira coroa que levava o jogo. Fácil. 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 O Rodrigo só entregou ali mano. A paçoca. Agora finalmente aí decks que fazem sentido mano. Aqui tá com 5.900 visualizações também. Esse jogo aqui né. Aparentemente foi um jogo muito bom. Então agora a gente dá uma respirada em relação aí aos decks né. Finalmente aí decks que fazem sentido aqui pra esse vídeo. Com um corredor e também ali um quebra-muro né. Quebra-muro ali por parte do Lucas com arqueiro mágico né. Esse deck aí o deck chocolatinho. E o deck de corredor que tá no meta. Ora usa com mosqueteira. Tem algumas pessoas que usa também ali com a pirotécnica. Ou até mesmo com os goblins no lugar dos esqueletos. Avançou ali o The Joker e esse mineiro bombado. Colocou ali uma torre bomba. Vamos ver o que que faz ali o deck chocolatinho. O corredor pode passar. Não. Será que vai ter o tornado? É. Teve o tornado ali. Deu tempo. Mas gastou bastante elixir né. Aí a volta não vai ser tão boa. Vamos ver. Colocou ali um... Que isso mano. Que que isso mano. Enquanto que o deck faz sentido as jogadas que não fazem nem um pouco né. Era mineiro direto na torre ali pra dar o dano. Esqueça tudo. Pra que fazer isso né. Beleza. 4 de elixir aqui embaixo. 4 de elixir lá em cima aí com esses goblins pegando dano. O The Joker tá na frente né. Por mais que o Lucas tenha ali a torre bomba mais o tornado. O The Joker continua na frente. Vamos ver até quando né. Os dois jogadores segurando um pouquinho a onda. Colocou ali um tronco avançado. Na mesma hora apareceu aquela torre bomba. Vai ter ali um terremoto e mais um corredor né. Que isso mano. Que que foi isso ali do outro lado. Não entendi. Foi nada. Será que tem tronco? Conseguiu colocar o tronco a tempo. Lá em cima o corredor também não bate. E ataque fez o Lucas aqui esquisitaço né. Colocou ali as berebinhas na ponte junto com o arqueiro mágico ali. Quase que pega o The Joker ali de surpresa. Eu ele pegou de surpresa. Porque não é jogada nada convencional. Mas o The Joker ali conseguiu defender. 2.120 finalmente aí pode passar na... Passou na frente na verdade ali o Lucas. Nesse jogo o The Joker deu uma esquecida de atacar. Vai ter predique de arqueiro. Hum tava na cara que ia usar ali. Ou conseguiu a tempo ali colocar a defesinha no arqueiro né. O espírito. Eu achei até que não ia conseguir colocar. Mas ele foi rápido no gatilho. Outro corredor. Só que dessa vez do outro lado. Tentou a habilidade. Mas aí não deu tempo. O corredor vai bater naquela torre ali. Puxou pra trás pra parar de bater. Tem que jogar um tronquinho nesses lanceiros. Vamos ver se ele vai fazer isso. Bom tronco. Se vier quebra-muro seco é só espírito ali. De novo faz aquela jogada avançada. Agora conseguiu pegar ele de surpresa ali. Pelo menos com o arqueiro mágico vai dar muito dano. Consegue a pirotécnica bater naquela torre. A pirotécnica bate doído hein mano. Vamos ver agora. Defesinha ali de mineiro. Vai colocar esse espírito também. Será que tem terremoto? Na hora do terremoto ele aparece. Tá no jogo. Vai tancando ainda assim. Uuuuh. Lucas do céu. O que que tu fez mano? Que erro foi esse? Mais um corredor ali com terremoto agora. Não vai ter LX. Será que dá tempo? Vai bater uma vez. Bate na torre. Meu Deus do céu mano. É só dar terremoto lá em cima. Beleza. Tronquinho. Olha a virada acontecendo nesse jogo. Hum. Se a pirotécnica bate hein. Tornado. Mano. Que que é isso? Tornado. A pirotécnica fechou. Meu Deus mano. Ele tinha tudo pra defender. E conseguir levar o jogo de maneira bem tranquila. Vacilou muito o Lucas nessa partida aqui hein. E agora galera. A gente vai pra última partida desse vídeo. Que tá com 6.933 views. Com a nossa vai ser 34. Quase 7 mil views. Olha isso mano. Olha isso. Gigante elétrico. Corredor. Golem de Lixi. Cemitério. Espelho. Clone. Morteiro. Gigante. Esqueleto. Do outro lado temos espelho clone. Golem de Lixi. Corredor também. Fornalha. Jaula. Duas construções. Terremoto e bruxa. Mano. Na moral mano. Na moral. Pra fechar com chave de olho galera. Deixa nos comentários aí. Uma única palavra que resume. Só o que vocês tão vendo nos decks aqui mano. Só escolha de deck. Eu quero saber. Uma palavra de vocês aí. Só uma palavra. Comenta aí que eu quero saber. Quem comentar aí a palavra de forma aleatória. Eu já vou saber que é pra isso aqui. Pra essa pergunta. Olha isso mano. Morteiro colocado de um lado. Golem de Lixi com um corredor do outro. Que que é isso cara? O cara colocou simplesmente um cemitério na própria torre do rei mano. Já vê ali um terremoto em cima também. Cemitério vai tentar defender tudo isso. Que que é isso que tá acontecendo aqui galera? Que que foi isso? Que os caras colocando clone? Não entendi. Foi nada. O que que tá acontecendo aqui galera? Será que é algum farm? Alguma coisa mano? Colocou uma fornalha em cima dos esqueletos. Mano eu vou esperar pra ver o que que é isso aqui. Corredor avançado do outro lado. Isso aqui não dá pra entender o que tá acontecendo nesse jogo aqui não mano. Corredor foi jogado? Não foi defendido. Por sinal colocou uma jaula ali depois né? Eu não tô entendendo essa partida primeira. Eu já não tava entendendo pelos decks. Agora menos ainda eu tô entendendo. Pelo que tá fazendo os dois jogadores. Que isso? Que morteiro recuado foi esse? Mano eu não tô entendendo o que que é isso aqui cara. Isso aqui tá na TV Royale. Que jogo é esse pra tá em TV Royale cara? Gigante esqueleto lá em cima. Beleza. Colocou um golem de elixir recuado. Colocou um golem de elixir duplo. Já clonou tudo. Vai ter um terremoto ali pra defender isso. Beleza. Defendeu. Tem a bruxinha também fazendo a função. Chega com tudo aquele corredor lá em cima. Vai estourar lá na bruxa? Estourou na bruxa. Mano eu quero ver como que vai ficar de elixir aqui. O jogador deletor. A volta vai ser triste aqui. Colocou o golem de elixir do outro lado. Que isso cara? Cime de terra recuado aqui. Mano. Essa é a partida mais louca que eu já assisti. De todas no Clash Royale até hoje. Olha a quantidade. Que isso? Um terremoto defensivo. Galera. Eu não tô entendendo essa partida. As outras foram tudo de boa. Essa partida aqui eu não tô entendendo mais é nada mano. Colocou lá em cima ali o golem de elixir. Veio o corredor pra derrubar aquela torre ali também. Agora vai ser briga de golem de elixir de um lado. Briga de golem de elixir do outro. Eu não tô entendendo mano. Será que isso aqui é algum tipo de farm? Alguma coisa nesse sentido mano? De farm de alguma coisa? Pode ser que seja né? Olha que bagunça que tá esse jogo. Faltando 30 segundão. Eu acho que é literalmente isso cara. Colocou ali um terremoto na torre. Beleza. Vamos ver esse corredor ali passando. O cemitério aqui mano. Vai ficar nisso aí até a eternidade. Não é possível mano. Deixa eu adiantar esse jogo aqui pra entender o que é isso. Mano, simplesmente isso na TV Royale. Como que isso veio parar na TV Royale cara? Eu não tô entendendo mais é nada. Que bagunça de jogo mano. Que que é isso? Deixa eu passar pro final desse jogo mano. Isso aqui tá uma bagunça mano. Olha só cara. Mano, como que isso veio parar na TV Royale? Isso aqui é uma maluquice. É muito doido mano. Os caras simplesmente farmando no push, tá ligado? Que loucura é essa cara? Farm no push. Olha isso. Golem de elixir dos dois lados. E mano, a partida mais doida aí que a gente viu na TV Royale. Obviamente isso aqui é um farm, né? Alguma coisa de farm aí. Dos dois jogadores. Eu não tava esperando por isso. Só que quando eu vi ele. E assim, acho que ninguém tava esperando por isso. Porque essa é a partida mais vista da TV Royale atualmente. Todo mundo é tão pra ver o que que aconteceu aqui. Porque não é normal que você faça farm no push, né? E foi justamente o que aconteceu. Que partida maluca. Então é isso. Quando você gosta que eu analise aí a TV Royale de tempos em tempos. Deixa nos comentários que eu faço isso mais vezes. Mas pode deixar. Na próxima vez eu vou pular esse tipo de partida aqui. Porque não teve graça nenhuma, né, mano? Era só ali uma maluquice atrás da outra. E eu queria ver o que que a partida mais vista aí da TV Royale tinha demais. E era só isso aí. Mas deixa o like no vídeo se você curtiu aí, galera. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu tô ali nessa. Aquele abraço. Valeu, é nóis. Tamo junto! Tô!